Um dia, você vai olhar para trás e ver que os problemas sempre foram degraus que te levaram à vitória. É nisso que eu acredito, por isso, venho aqui no canal provocar uma reflexão que pode tornar a sua caminhada mais leve e seu pensamento mais sereno. Aproveite os conselhos, as dicas, as motivações e tenha sempre inspiração para viver melhor. Tomar a decisão de ser feliz exige coragem. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É ter coragem para ouvir um não e continuar motivado. Sabe, ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. Ser feliz é ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para confessar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Há filhos. Ser feliz é tão simples. A gente não precisa complicar. Então, tenhamos coragem para ficar sozinhos sem sentir medo. Que sejamos capazes de caminhar pelas pedras sem tropeçar. Mas se cairmos, termos forças e coragem para levantar. Que sejamos obstinados pela verdade. Que não sejamos traídos pela barreira que nós mesmos colocamos em nossa caminhada. Que sejamos animados, bem-humorados, ilusitados e ousados. A vida já é muito curta para ser pequena. Então, entregue-se às coisas boas da vida. E coragem! O que achou do vídeo de hoje? Gostou? Comenta comigo o que aprendeu com esse texto. O que achou do vídeo?